Se você quer saber tudo sobre investigação social nos concursos públicos, principalmente no concurso da Polícia Rodoviária Federal, se você quer entender de forma prática como que funciona o preenchimento de uma FIP, Ficha de Informações Pessoais, esse vídeo vai ser o melhor vídeo que você já viu no YouTube. São mais de 40 minutos trazendo para você de forma detalhada como preencher a FIP, como preencher esse formulário. E mesmo você que não está inscrito no concurso da Polícia Rodoviária Federal, apesar desse formulário que nós apresentarmos aqui no vídeo for do concurso da Polícia Rodoviária Federal, você pode entender o contexto, como que funciona essa fase, tá bom? Então você que presta concurso público de carreiras policiais, é muito importante esse vídeo, acompanhe até o final que vai valer muito a pena esses 40 minutos, inclusive aqui no YouTube você tem a possibilidade de acelerar o vídeo em duas vezes, então vale muito a pena, fica até o final comigo nesse vídeo. Aqui é o Agnaldo Bastos compartilhando com você os principais assuntos sobre o direito dos candidatos nos concursos públicos. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o que pode te reprovar na fase de investigação social e vamos trazer orientações práticas para você preencher a sua FIP, Ficha de Informações Pessoais. Inclusive, fica até o final nesse vídeo porque nós vamos trazer de forma bem detalhada cada tópico, dicas práticas para você preencher essa ficha e evitar uma possível eliminação. Obviamente, eu quero ressaltar que esse vídeo, ele não visa substituir uma consultoria de um advogado. A gente vai trazer apenas assuntos gerais e abstratos a respeito do preenchimento da FIC, porém, você que é candidato desse concurso e você gostaria de alguma orientação específica para o seu caso específico, a maneira mais adequada para preencher, a nossa recomendação é que você procure algum advogado de sua confiança, algum professor ligado também ao direito penal, pode orientar você na melhor forma de você preencher esse formulário, tá bom? E aproveitando, pessoal, se esse vídeo está agregando valor para você, nos ajude a compartilhar, clique aqui, compartilhe em grupos do WhatsApp, principalmente no concurso da Polícia Rodoviária Federal ou até mesmo em outros grupos de outros concursos, porque esse vídeo vai ser de grande valia e você vai poder utilizar para situações também de outros concursos, tá bom? Vão ser dicas valiosíssimas aqui sobre investigação social. Nós vamos explicar para você qual é o entendimento do judiciário, qual é o risco que você tem de ser reprovado, quais são as situações da sua vida pregressa que pode, de fato, comprometer aí a sua aprovação na fase de investigação social. Vamos falar também sobre o perigo que é você omitir informações. Então, não omita informações, é muito sério, isso pode gerar a sua reprovação. Vamos também falar nesse vídeo sobre auxílio emergencial. Alguns candidatos do último concurso da Polícia Rodoviária Federal foram eliminados por causa do auxílio emergencial. Inclusive, você pode até verificar aqui no nosso card um vídeo que nós comentamos exclusivamente sobre esse assunto de auxílio emergencial. E eu quero fazer um convite, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário e ajude realmente a gente a democratizar o conhecimento jurídico. Então, vamos lá. Como você está percebendo, esse vídeo é bastante longo. Eu até sugiro a você, aqui na descrição do vídeo, nós vamos deixar um cronograma com o minuto e o tempo exato do assunto que nós estamos abordando com esse vídeo, tá bom? Basta você clicar que aí no próprio vídeo você vai ser redirecionado para a parte certa do assunto que é do seu interesse, tá bom? E no primeiro momento eu quero falar com você a respeito lá do anexo 7, lá do edital. O edital de abertura, é importante você ler o anexo 7 que fala sobre a fase de investigação social. Vou ver se eu consigo deixar aqui pela edição do vídeo, as informações que constam lá no anexo 7, principalmente no item 3, que traz um rol exemplificativo de fatos ou situações que sejam incompatíveis com o cargo de policial rodoviário federal, tá bom? É importante ressaltar que não somente situações que envolvem crimes, que envolvem antecedentes criminais que podem gerar eliminação. Há situações onde a vida pregressa da pessoa, mesmo que não seja ligada a algo criminal, por exemplo, questões de infrações de trânsito. No próprio item 3, no inciso 10, fala de contumácia em cometer infrações de trânsito, né? Que fere ali o Código de Trânsito Brasileiro. Então, se você pretende se tornar policial rodoviário federal, é muito importante você ter na sua vida pregressa conduta compatível com o exercício da própria PRF. Inclusive, eu vou deixar também aqui na descrição um link da coletiva de imprensa, é um link bem interessante, publicado no próprio YouTube da Polícia Rodoviária Federal, onde há os comentários, mais ou menos, no início desse ano de 2021, os próprios responsáveis aí por esse concurso trouxer comentários sobre essa questão da investigação social. Então, vale a pena você acompanhar essa coletiva de imprensa que teve com o pessoal lá da Polícia Rodoviária Federal, tá bom? Pessoal, então, trazendo aqui pra você algumas condições, alguns quesitos que gera a eliminação, que pode gerar, na realidade, a eliminação. E é sempre importante ressaltar, pessoal, antes de expor essas situações aqui pra vocês, é muito importante ressaltar que toda eliminação em concurso público, toda eliminação em concurso público, a banca examinadora, ela deve motivar adequadamente, e cabe, até no caso da Polícia Rodoviária Federal, cabe um recurso administrativo, tá bom? Contra essa eliminação. E, além disso, cabe também, caso a banca examinadora e o próprio órgão não mude a decisão, não mude o entendimento, cabe até mesmo a judicialização. Lembrando que toda ação judicial tem risco, nenhuma ação judicial pode garantir, de fato, 100% do seu direito. Obviamente, o judiciário pode aplicar princípios constitucionais, como, por exemplo, princípio da presunção da inocência, você mesmo sabe que existe uma decisão do STF, vou até deixar também o link aqui de um vídeo que nós comentamos dessa decisão do STF, que fala sobre investigação social, que o fato da pessoa responder um inquérito policial ou um processo penal sem que haja uma sentença penal condenatória transitada em julgado, a pessoa não pode ser eliminada somente por esse motivo, tá bom? Então, fere o princípio da presunção da inocência. Enfim, pessoal, é importante em cada situação verificar, não existe uma regra geral, mas existem orientações dos tribunais, decisões judiciais envolvendo ilegalidades na fase de investigação social. Então, vamos lá, pessoal. O próprio concurso da Polícia Rodoviária Federal, no item 3, lá do anexo 7 do edital de abertura, traz os seguintes requisitos, olha só, que são fatos e situações que podem caracterizar, lembrando, podem, não necessariamente que vão caracterizar, ok? Que podem caracterizar conduta social ou idoneidade moral incompatíveis com o cargo. Aí ele traz aqui alguns exemplos, ó, uso de drogas e lista de qualquer espécie, prática habitual do jogo proibido, habitualidade em descumprir obrigações legítimas, prática de ato tipificado como infração penal, demissão de cargo público ou destituição de cargo em comissão, no exercício da função pública, em qualquer órgão da administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, mesmo que com base na legislação especial, prática de ato de improbidade administrativa, né, na Lei 8.429, ser responsável individual por conduta ilícita, prevista na Lei 12.846, declaração falsa, omissão de registro relevante sobre a sua vida pré-gressa, ou inexatidão dos dados declarados pelo candidato. Pessoal, esse ponto é muito importante, inclusive, a Polícia Rodoviária Federal é bem rígida nesse ponto, quando fala de omissão de informações ou até mesmo inexatidão. Quando você for preencher a sua FIP, ficha de informações pessoais, é muito importante você ser detalhista e você não omitir informações. Inclusive, pessoal, fazendo um parênteses aqui, é muito importante você, na hora de você preencher essa ficha, você dizer a verdade, não omita. Às vezes você quer omitir para conseguir ali, de certa forma, a aprovação já imediata na fase de investigação social e ficar livre. Só que, pessoal, é importante ressaltar que, mesmo depois que você entrar na corporação, você ainda corre o risco de perder o cargo, ok? Se for detectado que na fase de investigação social você omitiu informação ou você emitiu informação falsa, então isso pode comprometer ali a sua aprovação. É muito importante você ser verdadeiro. Inclusive, é muito mais fácil, judicialmente, você conseguir reverter uma eliminação por algo que você colocou na ficha e a banca eliminou você, só que o judiciário entendeu que aquela eliminação seria ilegal, é muito mais fácil você conseguir reverter quando você fala a verdade. Agora, quando você omite informação, até mesmo na via judicial, você dificulta significativamente o resultado, reverter o resultado na via judicial, tá bom? Então, cuidado com esse inciso aqui, o item 9, que fala justamente sobre omissão nas informações relevantes da sua vida pré-gressa ou inexatidão dos dados declarados aí pelo candidato. O inciso 10 aqui, ó. Contumácia em cometer infrações contidas no Código Transbrasileiro, que coloquem em risco a integridade física ou a vida de outras pessoas. Então, essa parte do histórico em relação ao seu histórico de multas, a quantidade, é algo que vai pesar muito aí no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Mandado de prisão em seu desfavor, reincidência na prática de transgressões ou faltas disciplinares. Então, se você tem no seu histórico, se você é da área militar, ou você é servidor público, teve histórico aí em relação a infrações disciplinares, sofreu um processo administrativo disciplinar, pode ser que isso gere um problema, só que a administração pública, ela está submetida a princípios constitucionais, como, por exemplo, princípio da razoabilidade, princípio da proporcionalidade. Então, vamos supor que você teve uma infração administrativa que gerou apenas uma advertência, ou gerou uma suspensão, não gerou uma demissão no seu cargo público, e a infração administrativa era uma infração que não tem tanta relevância social, mas gerou ali uma certa advertência. Então, é desproporcional você ter o seu direito tolido aí de ter acesso ao cargo público por causa de questões que não têm grande relevância e que, de fato, não vá comprometer ali o seu exercício no cargo e da Polícia Rodoviária Federal, ok? Participação, filiação como membro, sócio, dirigentes de entidade ou organização cujo funcionamento seja legalmente proibido ou contrário às instituições constitucionais e ao regime vigente. E, por fim, o inciso 14, que abre margem para várias arbitrariedades da administração pública, constando aqui, outras condutas que revelem conduta social ou idoneidade moral incompatíveis com o cargo. Então, aqui fica bem claro o subjetivismo da banca, que, infelizmente, na situação concreta, dependendo da situação, a banca pode considerar que determinado histórico da sua vida pregressa pode comprometer a sua idoneidade para o exercício funcional do cargo, tá bom? E antes da gente fazer a análise aqui da FIP, da sua ficha de informações pessoais, quero trazer algumas informações específicas aí. No dia 14 de junho, foi publicado o edital número 12. É muito importante você identificar todos os atos convocatórios e os itens do edital que fala sobre investigação social. Então, lá no edital de abertura, é importante você ir lá no anexo 7, que tem as informações sobre investigação social e você tem que se atentar para o último edital, que foi o edital de convocação aí para o TAF e para as outras etapas do concurso, que muitos candidatos, infelizmente, podem passar desapercebidas essa parte porque tem a lista de vários candidatos e o edital, vou até deixar aqui, ele vai estar lá no site do Sebrasp. O item foi publicado no dia 16 de 6 de 2021, a 1710 aqui, a retificação do sub-item 3.7, que fala do prazo que antigamente, pelo cronograma original, você tinha apenas ali o período das 10 horas da manhã até o período das 18 horas para poder preencher a ficha. A banca, obviamente, usou o bom senso e retificou aí para poder dar um prazo razoável para os candidatos, dando início, inclusive, hoje, dia 18 de junho. Inclusive, pessoal, quero pedir por gentileza, se você ainda não curtiu esse vídeo, curte esse vídeo e ajude a compartilhar esse vídeo aqui, pessoal. Ele está sendo gravado aqui, ó, sexta-feira, quase 10 horas da noite. Estamos gravando esse vídeo aqui para você e gravando aqui, ó, você está tendo acesso a essa informação, sem custo nenhum, então peço essa gentileza aí para você ajudar a gente a compartilhar esse conhecimento, porque o nosso foco aqui é ajudar você. O que você pode fazer para nos ajudar é fazer o nosso canal crescer para que o conhecimento jurídico se democratize, principalmente o conhecimento relativo a direito dos candidatos. Então, no dia 14 de 6, houve o edital número 12, tá bom? O edital número 12 que fez ali a convocação para o exame de aptidão física, avaliação psicológica. Clica nesse edital número 12 e lá no finalzinho dele, eu estou até com a informação aqui, ó, lá no finalzinho dele, na página 117, olha o que a banca fez, ela colocou a lista ali dos candidatos, né, que foram convocados e no final desse edital tem várias informações, inclusive, com orientações sobre o TAF, orientações sobre avaliação psicológica e as medidas de prevenção aí do contágio de coronavírus. E no item 6, na página 118, lá fala sobre, vou deixar a imagem aqui para vocês, pessoal, a apresentação de documentos e do preenchimento da ficha de informações pessoais, a FIP. E aqui tem as informações sobre os documentos, o que você vai preencher. Então, é muito importante você se atentar e fazer a leitura desse ponto aqui, tá bom? Pessoal, eu quero pedir desculpas aí por esse trecho anterior do vídeo, porque o áudio eu esqueci de colocar o microfone aqui, então realmente ficou comprometido aí o som, mas depois me dê um feedback aqui nos comentários, se conseguiu ouvir adequadamente, se ficou tudo certo, depois me passa esse feedback aqui, realmente aqui a gente, ao gravar esse vídeo, inclusive esse vídeo, pessoal, ele está sendo editado, porque as informações tudo por mim, eu nem consegui repassar para a equipe que faz edição de vídeo de forma mais profissional, então peço desculpas aí pela questão da qualidade do som. Mas vamos lá, você que tem interesse em saber como preencher a sua FIP, a gente vai passar algumas orientações bem interessantes, e só ressaltando, pessoal, que isso aqui não substitui uma consultoria jurídica, tá bom? Isso aqui é apenas uma orientação abstrata para ajudar você, candidato, ali as orientações em relação ao preenchimento dessa ficha de informações confidenciais, né? Da PF, eles estão usando o termo FIC, agora no concurso da Polícia Rodoviária Federal, eles estão chamando de FIP, mas basicamente é aquele formulário que você tem que preencher. Se você acessar no próprio site do Sebrasp, no dia 18 do 6, eles disponibilizaram o link para você preencher a FIP. E é interessante, pessoal, que em relação a esse preenchimento, ele não está sendo mais por escrito, né? Antigamente a banca disponibilizava um formulário em PDF, a pessoa tinha que fazer ali o preenchimento por escrito, agora está sendo tudo de forma eletrônica. E só para te dar um norte, antes da gente aprofundar, vou até deixar a imagem aqui, quando você acessar, você vai ter basicamente oito momentos para você preencher essa FIP. O primeiro momento, você vai preencher dados pessoais, como você pode ver na parte aqui de cima, vou ver se consigo colocar a imagem aqui, você vai ver lá dados pessoais número 1, número 2, dados de residência, número 3, dados de locais de trabalho, número 4, dados escolares e comprovantes, dados da vida pré-igressa, esse é o quinto, o sexto, outros dados, sete, informações familiares, e o oito ponto, que é a questão de você gerar aí, finalizando ali o seu envio do seu histórico da sua FIP, tá bom? Pessoal, em relação ao número 1, como vocês podem ver aqui na imagem, é apenas para você colocar os seus dados pessoais, né? Então, coloca os seus dados, obviamente, verdadeiros, você está fazendo concurso, você não vai omitir dados pessoais, isso aqui não tem tanta dificuldade. Em relação ao segundo ponto, ó, dados de residência, então é importante você, vou colocar aqui a imagem, né, para você preencher os dados aí da sua residência, e principalmente o período, tá bom, pessoal? É importante, quando a gente fala de residência, você colocar de acordo com o previsto no edital, você colocar todos os lugares aí que você já residiu, e não apenas onde você está residindo atualmente, tá bom? Coloque, inclusive, os endereços, o endereço atual e os endereços anteriores, tá bom? É importante deixar isso claro, e, pessoal, infelizmente, tem situações, como eu falei para vocês no trecho anterior aqui, que é possível, sim, você ser eliminado por causa de inexatidão das informações, tá bom? Obviamente, a banca desse concurso específico, eles têm uma questão bem interessante, de forma interna, a possibilidade de recursos internamente ali, pessoal, antes de você precisar, às vezes, de judicializar, tá bom? Essa é uma questão interessante que a banca disponibiliza, e, principalmente, a própria Polícia Rodoviária Federal, ela tem, no âmbito administrativo dela, ela tem, tipo, uma comissão nacional de investigação social, onde é possível você reverter alguma eliminação na fase de investigação social, ainda no âmbito administrativo, ok? Inclusive, no concurso do ano passado, teve um candidato que ele foi eliminado no concurso da PRF, por causa de auxílio emergencial, basicamente, o que a Polícia Rodoviária Federal fez? Ela pegou o histórico dele, onde fala, por exemplo, renda familiar, renda pessoal, e aí, pegou a lista das pessoas que, por exemplo, solicitaram auxílio emergencial no passado, aquele auxílio emergencial aí, por causa da pandemia e tudo mais, e aí, a Polícia Federal fez o cruzamento de dados, identificou, poxa, o candidato tem uma renda familiar bem expressiva, e ele utilizou do auxílio emergencial, e a banca inicialmente eliminou o candidato, ou melhor, não é uma eliminação, é uma declaração de não recomendado, não recomendado na fase de investigação social, e aí, ele, através de recursos administrativos dentro da esfera administrativa, conseguiu reverter essa decisão, então, esse candidato, ele nem precisou judicializar, apenas através de um recurso administrativo, ele conseguiu reverter o resultado dessa eliminação, ok? Então, é muito importante você ser preciso em relação aos dados que você vai expor, porque a omissão ou inexatidão pode gerar sua eliminação. O terceiro ponto aqui, pessoal, é os dados de locais de trabalho, tá bom? Vou colocar aqui a imagem pra você, é importante você preencher novamente todas as informações, os trabalhos atuais, trabalhos anteriores, e você colocar aqui as informações, ok? Pessoal, dados escolares e comprovantes, o item 4 aqui, vou colocar também a imagem aqui pra vocês, é importante você preencher adequadamente o histórico que você teve aí envolvendo seus dados escolares. E agora, vamos nos debruçar de uma forma mais aprofundada, nesse outro ponto aqui, pessoal, a respeito de dados da vida pré-igressa. Então, vamos lá. E nesse item 5, sobre dados da vida pré-igressa, vou chegar mais um pouco aqui pra ver se a gente consegue colocar a imagem aqui. São praticamente, ó, 39 questões. Pessoal, quando você for preencher essa ficha de informações pessoais, seja verdadeiro, pessoal. Ainda que você tenha algum problema na sua vida pré-igressa, já teve passagem pela polícia, já foi detido, já foi preso, se você tiver tido algum histórico, não omita informações que é pior, tá bom? A omissão de informações é muito mais difícil de você conseguir reverter, seja na via administrativa, seja na via judicial. Portanto, quando você é verdadeiro, quando você expõe com precisão as informações, você tem uma chance maior de reverter, caso você precise, você tem uma chance maior de reverter, seja na via administrativa, perante a própria banca examinadora, seja na via judicial perante o juiz, você demonstrando de boa fé que você preencheu. E pode acontecer, pessoal, da eliminação na fase de investigação social ser uma eliminação ilegal, ser uma eliminação que fere princípios constitucionais. Por exemplo, aqui vai perguntar se você respondeu inquérito, se você já teve processo civil, já teve até processo criminal. Então vai ter várias perguntas aí da sua vida pré-gressa que você tem que expor a verdade. E judicialmente ou administrativamente, pessoal, é possível você questionar que muitas vezes uma não recomendação da banca está ferindo princípios constitucionais, ok? A Constituição tem que prevalecer. Uma banca examinadora, uma decisão administrativa, não pode prevalecer sobre a lei e sobre a Constituição. Por isso que todos os atos administrativos proferidos pela banca e uma determinação pela recomendação ou não recomendação da fase de investigação social é um ato administrativo. E esse ato administrativo tem que estar compatível com a lei e com a Constituição. Se não estiver compatível, nós estamos diante de um ato ilegal ou um ato inconstitucional cabendo aí tanto na via administrativa a possibilidade de reverter quanto na via judicial. Mas vamos lá direto ao ponto aqui, pessoal. São 39 questionamentos. Primeiro, se você já foi detido, se você já foi preso, é importante você preencher respondeu ou responde inquérito policial. Então não é só se você está respondendo inquérito. Se você já respondeu também no passado, mas não deu nenhum problema, você precisa colocar essa informação. Respondeu ou responde inquérito policial na Justiça Militar Estadual. Número 5, responde ou responde responder ou responde a inquérito policial na Justiça Militar Federal. E aí quando você for colocar as informações, um erro que os candidatos cometem é argumentar demais ali, tentar se defender, tentar se explicar. Pessoal, você tem que ter algum tipo de explicação lá na esfera que você tem o processo. Por exemplo, se você for na esfera criminal, na esfera da Justiça Militar, você tem que ter essas argumentações lá. Aqui é muito importante você ser o mais objetivo possível, você trazer a resposta de forma objetiva, sem dar muitas explicações. Coloque o número do processo e as informações que está solicitando. Não coloque ali a justificativa ou tentar explicar. Por exemplo, se o processo já foi arquivado, não houve nenhuma condenação, você apenas cita de forma objetiva. Não precisa aprofundar ali de maneira que a banca não está perguntando, tá bom? Responde só o que a banca perguntou. Então, item 6, respondeu ou responde a processo criminal na Justiça Federal? Item 7, respondeu ou responde a processo criminal na Justiça Estadual Distrital? Respondeu ou responde a processo criminal na Justiça Eleitoral? Então, veja aí, Justiça Eleitoral, Justiça Estadual, se tem algum processo criminal aí nessas esferas aí da Justiça. Respondeu ou responde a ação cível ou fiscal, tá bom? Tem muitos candidatos que tem, já teve problema ali de execução fiscal, é importante você colocar a execução fiscal, ação de processo cível, tá bom? Pra que a banca tenha uma compreensão aí da sua vida social e principalmente processos que envolvem aí a sua vida, tá ok? Número 10 aqui, respondeu ou responde a termo circunstancial de ocorrência, né, que é o TCO. Se respondeu, coloque a numeração, tudo certinho. Foi beneficiado pelos institutos de transação penal, suspensão condicional do processo ou acordo de não perseguição penal, se você foi beneficiado, coloque as informações. Número 12, é parte em boletim de ocorrência, registro de ocorrência, verificação preliminar de investigação, procedimento de investigação criminal perante o Ministério Público ou qualquer tipo de procedimento policial na condição de autor réu ou envolvido, tá bom? Item 12, coloque aí. Item 13, em quais estados residiu após 18 anos? Então, após você ter completado 18 anos, quais estados da Federação do Brasil você residiu? Você deixa aí e descreve. Em qual estado concluiu o ensino médio? Número 15, já residiu no exterior? Em caso afirmativo, informar o período e o local que você residiu. Número 16, se você já foi preso no exterior. 17, já foi detido no exterior. 18, se você já foi deportado, respondeu ou responde processo criminal, inquérito policial ou outro procedimento criminal no exterior? Veja bem, estou fazendo a pergunta específica no exterior, porque nos itens anteriores, você já respondeu em relação a processos no Brasil. Aqui o item 19, é sobre procedimentos aí no exterior, fora do Brasil. item 20, respondeu ou responde a sindicância disciplinar, inquérito administrativo ou processo administrativo disciplinar, ou qualquer outra espécie de procedimento disciplinar. Então, coloca isso, por exemplo, se você respondeu ou responde, não é só se você está respondendo, se você respondeu, se respondeu, coloca lá, responde IPAD, porém, houve apenas advertência, houve suspensão, seja objetivo na sua abordagem aí do preenchimento, ok? Essas infrações disciplinares, infrações éticas, principalmente se você é servidor público ou já foi servidor público, é importante você colocar a informação aqui. Número 21, já teve ou tem convivência com pessoas que praticam ou praticaram atos criminosos? É importante você colocar. Número 22, já visitou ou ainda visita alguma pessoa presa, ainda que profissionalmente, em caso positivo, em quais presídios? Só essa questão de pessoas que você já interagiu, que teve algum problema criminal, às vezes algum familiar seu, um tio, um pai, filho, irmão, sobrinho, enfim, alguém teve algum comprometimento familiar seu, uma pessoa do seu ciclo, da sua convivência, se praticou algum ato criminoso. É importante, pessoal, o seguinte, isso aqui, a PRF, ela quer entender a sua ambiência criminosa, tá bom? Existem vários entendimentos aí na justiça, na jurisprudência, que diz o seguinte, que é até o princípio da intranscedência penal, ou o princípio da culpabilidade, ou até mesmo o princípio aí da pessoalidade, ou seja, a pena não pode passar da pessoa, ou seja, se um familiar seu que cometeu um crime, você não pode ser prejudicado por causa de uma conduta de terceiros, ok? Então, você é responsável pelos seus atos, se outra pessoa cometeu algo, você não pode ser impedido de acessar o concurso público, por causa de um ato criminoso de uma outra pessoa, tá bom? Você tá protegido aí pelos princípios constitucionais, mas a fase de investigação social, a Polícia Rodoviária Federal, quer entender a sua ambiência, o seu contexto familiar, o seu contexto social, e aí por isso que faz essas perguntas. Número 23, possui título protestado ou até cadastro no SPC ou Serasa, né? Se atualmente o seu nome, por exemplo, tá sujo, a gente usa esse termo sujo, né? Inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Às vezes a pessoa fica com medo, nossa, meu nome tá, mas será que eu coloco? Se eu colocar, vou ser eliminado, aquela coisa toda. Pessoal, a banca, ela faz essa pergunta pra entender, né? Ela vai fazer uma análise sistêmica de tudo que você preenche pra identificar se, por exemplo, às vezes, você é uma pessoa que realmente tem todo um histórico bastante comprometido, aí pode sim gerar um prejuízo pra você. Agora, por exemplo, se você tem um nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, mas você só tem isso, não tem mais nenhum histórico de algum outro problema, essa situação, ela não pode gerar eliminação do candidato, fere a razoabilidade, a proporcionalidade, eliminar o candidato que tem um nome sujo, inclusive nós temos até um vídeo já no nosso canal sobre isso, você pode clicar aqui e acessar esse vídeo que fala sobre SPC e Serasa, tá bom? Então, item 23, você expõe se você já teve títulos protestados ou cadastro aí no SPC e Serasa. item 24, possui cheques devolvidos por instituição bancária motivado por insuficiência de fundos ainda não resgatado? Se você possui cheques devolvidos, você coloca aí no formulário. Item 25, possui outra dívida vencida e não quitada até a presente data? coloque na informação. Número 26, já foi demitido por justa causa nos termos da legislação trabalhista? Então, se você já foi demitido por justa causa, coloque aí no item 26. Item 27, essa questão de demissão, pessoal, eu já vou voltar nela aqui. Item 27, já foi demitido o cargo público ou destituído de cargo em comissão no exercício da função pública em qualquer órgão da administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual, distrital, municipal. Essa questão de demissão, seja de serviço privado na legislação trabalhista, a demissão com justa causa ou uma demissão de cargo público, essa questão de demissão é uma questão complexa, obviamente isso vai comprometer ali o seu histórico, mas se você tem isso no seu histórico, você tem que expor, porque isso pode gerar um prejuízo muito maior para você posteriormente. E essa questão, existe muito o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Por exemplo, já teve situação de candidatos que foi demitido na justiça trabalhista, que através da justiça conseguiu reverter uma eliminação, porque a demissão com justa causa lá, foi uma demissão envolvendo algumas questões ali que não comprometeu significativamente a idoneidade do candidato. Agora, por exemplo, teve outro candidato que ele foi suspeito ali de roubar recursos da instituição, da empresa, a empresa entrou com BO, ainda que a pessoa não teve nenhuma condenação criminal, a demissão dela foi em decorrência de roubo, furto, ali no local de trabalho. Então, essa pessoa, por exemplo, que foi demitida, ela foi reprovada no concurso e não conseguiu voltar pela via judicial, porque a causa da demissão dela foi uma causa que, de fato, comprometeu a reputação, uma vez que ela foi suspeita ali de estar envolvido em furto na empresa, tá bom? Então, cada caso tem que ser analisado, não existe uma regra, pode ser candidatos que tenham sido demitidos e que não seja reprovado no concurso, tá bom? Pode ser que você, por exemplo, tenha a demissão com justa causa, preencha no formulário, eles façam análise, pode ser, por exemplo, que você seja servidor e que a sua demissão no cargo público tenha sido por um motivo ali, processo de administração, disciplina, dependendo do teor, pode ser que a banca faça uma análise, verifica todo o seu histórico e vê que a única questão que você tem envolvido é uma demissão envolvendo o cargo público. No seu histórico não tem mais nenhuma informação. Então, somente por causa de um único fato, gerar toda a problemática de você prestar o concurso público, de você entrar no cargo público que você foi aprovado, então, tem que ser analisada a razoabilidade e proporcionalidade, tá bom? Não tem uma regra geral nesse contexto, cada caso vai ter que ser analisado. Mas você tem que preencher a verdade, você tem que preencher conforme consta no seu histórico, porque os órgãos de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, junto com sistemas envolvendo segurança pública, vai cruzar dados e vai buscar informações aí a seu respeito e se você não colocar, eles vão descobrir e vão encontrar as informações. Item 28. Você já foi contraindicado ou excluído de concurso público? Em caso positivo, qual foi o motivo? Possui algum tipo de vício? Já experimentou drogas ilícitas? Qual a sua opinião a respeito das drogas? O item 31. O item 32. Qual foi? Já foi internado em clínica de reabilitação para tratamento de doença psiquiátrica ou para tratamento de dependência química? Item 33. Está se submetendo ou já se submeteu a tratamento psiquiátrico? Em caso positivo, informar qual o tratamento realizado? O item 34. O item 34. Já faz uso regular ou esporádico? Regular com constância, né? Esporádico é de vez em quando. De substâncias psicoativas ou psicofármacos, como antidepressivos, ansiolíticos, estabilizadores de humor, antipsicótico. Em caso positivo, informar qual ou quais? Item 35. Já teve a sua CNH suspensa ou caçada? Só essa informação, ela é extremamente relevante porque você vai prestar um concurso da Polícia Rodoviária Federal. Você vai entrar nesse cargo. Então, eles valorizam significativamente o histórico envolvendo aí as infrações, o histórico que você tem, principalmente em relação à questão de trânsito. Então, coloque as informações aí. 37. Respondeu ou responde a processos sob a responsabilidade tribunal de contas da União ou Controladoria Geral da União? Item 38. Algum de seus familiares, até segundo grau, respondeu ou responde a inquérito policial ou procedimento criminal na Justiça Estadual, Distrital e Federal? Se algum familiar seu respondeu ou responde, né? O processo está em curso ou se já teve ainda que foi arquivado. Está perguntando aí para você colocar ali a opção, lembrando aquela questão da ambiência criminosa que eu comentei aqui com vocês. E, por fim, pessoal, o número 39 aqui, ó. Algum de seus familiares, até segundo grau, respondeu ou responde processo de responsabilidade tribunal de contas da União ou Controladoria Geral da União? E é uma coisa interessante, pessoal. Às vezes tem candidatos que ficam com receio, né? A gente encerrou aqui o número 5, né? O tópico 5 aqui. Você vê que o vídeo está bastante extenso, né? Estou gravando aqui em várias sequências quebradas aqui. E só esse tópico aqui, pela visão que eu estou vendo aqui, já deu quase 15 minutos, só esse item 5 aqui, para trazer essa orientação aí para você. E tem muitos candidatos que têm aquele receio. Nossa, e se eu não souber de um processo, né? Porque eles fazem bastante perguntas. Ah, e se eu não souber? Pessoal, é muito importante o seguinte. Aja de boa fé. Aja com tranquilidade nessa fase. Apesar de ser uma fase que muitos candidatos têm receio de ser eliminado, né? Fica com aquela angústia em relação à situação. Ah, e se tiver um processo que eu nem sei, como é que eu faço para poder saber? Preencha de boa fé. Os processos que você soubesse, você preenche. Se porventura a banca detectar, a própria polícia detectar, que teve algum processo que envolve o seu nome que não foi preenchido, é muito provável que nesse processo não tenha nenhum documento que gerou uma intimação sua. O que é intimação? Um documento oficial que notificou você e você deu ciência daquele processo. Então, você não pode se responsabilizar por um processo que você nem sabia que existia e na hora do preenchimento da FIP, da Ficha de Informações Pessoais, a banca querer cobrar isso de você. Então, isso vai ferir a razoabilidade, proporcionalidade, cabendo um controle jurisdicional, ou seja, o ingresso de uma medida judicial para conseguir reverter esse tipo de situação, tá bom? Vou citar um exemplo de um candidato que foi eliminado no concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal. e esse candidato foi eliminado porque ele omitiu um CNPJ na questão de dados patrimoniais, ele omitiu uma empresa que já estava inativa, uma empresa que já nem existia. E aí esse candidato entrou com uma ação e ele conseguiu voltar, porque o judiciário até entendeu que feria a razoabilidade e proporcionalidade à exigência que a pessoa colocasse até um CNPJ inativa, entendeu? Então, é importante você ter essa tranquilidade, o que você souber você preenche, se você não souber, tenta buscar informações e se não conseguir, fica tranquilo, se não, para você não ficar ali desesperado diante da situação, tá ok? Preencha de boa fé se porventura acontecer alguma coisa. A banca, inclusive, ela pode solicitar novas informações complementares caso ela entenda necessário, tá bom? Vamos lá então para o nosso próximo item. E quanto ao item 6, pessoal, olha só. Número 1, frequenta ou frequentou clubes recreativos? Número 2, frequenta ou frequentou agremiações estudantis, carnavalescas, desportivas? Essas questões dos clubes, dos ambientes, associações, que você já fez parte, ela é justamente para identificar a questão da sua ambiência, tá bom? Ambiência criminosa que a gente já comentou no trecho anterior aqui, do nosso vídeo aqui. Número 3, possui conta em redes sociais? Sim, em quais? É muito importante, pessoal, a questão das suas contas nas redes sociais, porque eles vão fazer, sim, uma verificação nas suas redes sociais e dependendo do histórico que você tem de fotos, dependendo do histórico que você tem ali, pode, dependendo da situação, gerar, sim, a sua eliminação, caso você seja uma pessoa que expressa ali nas redes sociais condutas com apologia ligada a crime, apologia que possa comprometer a seriedade da instituição que envolve a segurança pública, uma instituição que envolve ali uma credibilidade no âmbito da segurança pública, principalmente o histórico da vida pregressa do policial rodoviário federal, ele vai estar lidando com situações ali do dia a dia, que ele pode estar sujeito até sofrer algum tipo de situação de corrupção, envolvendo aí nas rodovias, transporte de situações. Então, é importante você expor ali as situações e as suas redes sociais tomar cuidado aí com o histórico, as fotos, as informações que tem ali, porque pode, sim, ser objeto aí de investigação. Número 4, é ou foi inscrita em conselhos profissionais, colocar informação. Número 5, é ou foi inscrita em partido político, se você teve inscrição em partido político, é ou foi filiado a algum sindicato de classe. Número 7, é ou foi sócio de alguma empresa, seja na condição de gerente, administrador ou não. Então, isso que é importante, essa questão. Ah, às vezes a pessoa fala, minha empresa está inativa, né? Igual citei agora há pouco sobre o CNPJ, só que vamos supor que encontra um CNPJ inativo. Aqui não está perguntando só é sócio de alguma empresa, aqui está perguntando se você já foi sócio de uma empresa. Então, cuidado aí com as omissões de informações. Oitavo, possui conta bancária. Novo, possui veículos. Possui bens imóveis. Essa parte de bens imóveis é importante, tá bom? Cuidado aí para você não omitir patrimônio, tá bom? Eu tenho candidato que questionou sobre essa questão, assim, ah, eu tenho sete lotes, eu preciso colocar todos realmente? Então, possui bens imóveis. Coloca as informações. Número 11, possui bens removentes, animais. Principalmente pessoal de zona rural, às vezes tem animais rigados. Coloca as informações aí dos bens semoventes. Número 12, possui bens de capital, investimentos. Número 13, por que pretende ingressar na carreira de policial rodoviário federal? Coloca as informações. A renda pessoal mensal. Coloca as informações, descreva a origem ali dessa renda pessoal. Se, às vezes, é salário de algum cargo, se, às vezes, é renda de aluguel, ou se, às vezes, são valores aí que, sei lá, seus pais passam um valor mensal para você, algum tipo de mesado. Coloque todas as informações aí na sua renda pessoal mensal. Renda familiar mensal. Coloca as informações, descreva ali de forma detalhada do pai, da mãe, enfim. 16, qual o valor total do patrimônio pessoal? Coloca as informações e descreva os detalhes, tá bom? Então, esse é o item 6 aí da FIP, da Ficha de Informações Pessoais. E, por fim, pessoal, vamos encerrar o vídeo, né, que está bastante longo. Se você chegou até esse presente momento aqui, eu ainda vou falar do item 7 e 8. Se você foi guerreiro, conseguiu acompanhar todo o vídeo, deixa nos comentários aí para eu saber quantas pessoas chegaram até o final, tá bom? Vamos lá, então, para o item 7, onde você vai trazer informações familiares, tá bom? Obrigatório o preenchimento aí dos dados de todos os parentes até segundo grau. Então, você colocar sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, irmão, irmã, filhos, netos, e todas as pessoas que residem com o candidato. Então, se você tem outras pessoas que não sejam da sua família, que não sejam parentes até segundo grau e que estejam residindo com você, coloque as informações aí no item 7. depois que você confirmar os dados informados, salvar, e você vai ter a opção aí de gerar. É onde você vai, de fato, fazer o envio aí das informações da sua FIP. E, na hora que chega nesse item 8, tem, vou até deixar aqui, ó, o alerta. Atenção, declara estar ciente que para atender o contido no item 16.5 do edital da FIP, deverá estar preenchida em sua totalidade. Então, você vai ter que preencher todas as informações e ser gerado o comprovante de envio da FIP, clicando no botão gerar comprovante. É muito importante você, na hora de fazer esse envio, salvar os prints, tá bom? Para que, se porventura precisar, às vezes a banca alega depois, ah, perdeu, a gente não teve acesso, o candidato foi eliminado por falta de preencher a FIP. Filme o procedimento, no próprio celular, geralmente tem a opção de você gravar a tela, se você estiver fazendo pelo celular, se você estiver fazendo pelo computador, tenta salvar a tela, tenta salvar o comprovante aí, o print da tela, para ficar demonstrado que você fez, que você enviou, que se a banca acontecer algum problema em relação ao recebimento dessa FIP, que você tem como comprovar que, de fato, você fez o preenchimento, ok? Caso haja alteração na FIP, após a geração do comprovante de preenchimento, deverá ser gerado um novo comprovante. Essa é uma questão interessante, porque a fase de investigação social, ela não vai durar só esse momento que você está preenchendo a FIP. Inclusive, se você pegar aqui na imagem, lá embaixo, antes de gerar o comprovante, lá fala o seguinte, ó, que você precisa clicar os dois, você precisa clicar esses dois quadradinhos aqui, dando ciente do primeiro, declaro sobre as penas da lei, inseridas aí no Código Penal Brasileiro, que todas as informações que foram prestadas são verdadeiras, e que não omiti nenhum fato relevante na minha vida pré-gressa, que impossibilite o meu ingresso como servidor da Polícia do Aviário Federal, né, clica aí nessa opção. E por fim, o segundo item que fala, estou ciente de que devo manter atualizados os dados informados nesta FIP, assim como cientificar formal e circunstanciadamente qualquer outro fato relevante para a investigação social nos termos do concurso público ao qual estou vinculado e que vem a ocorrer após o seu preenchimento. Então, a investigação social, ela dura durante todo o período do concurso. Se porventura, infelizmente, acontecer algum fato ao longo do concurso, nas próximas etapas, antes do curso de formação, durante o curso de formação, que possa comprometer, é importante você expor essa situação para a Polícia Rodoviária Federal, caso aconteça algum fato superveniente, alguma situação, depois que você fez o preenchimento e que foi gerado aí. Tá bom, pessoal? Gostou desse vídeo? Esse vídeo ficou muito longo. Se você chegou até o final, peço encarecidamente aí, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação de grande relevância, né, e isso ajuda bastante, tá bom, pessoal, ao nosso canal aqui no YouTube crescer. Então, assim, peço essa gentileza, deixe o seu comentário aqui no vídeo, curta o nosso vídeo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva aqui, nós temos centenas de vídeos aí falando sobre direito dos candidatos, direito dos servidores públicos, então vale muito a pena você acompanhar o nosso canal. E se você quer ficar por dentro desses assuntos, tem aqui também um link do grupo do Telegram, esse é o grupo do Telegram, são divulgados lá notícias, artigos, são temas de grande relevância, principalmente você aí, que o futuro Policial Rodoviário Federal, são informações de grande relevância para você, inclusive nós trazemos vários assuntos sobre direito dos servidores públicos por lá, tá bom? Então vale muito a pena você acompanhar o nosso grupo do Telegram, tá bom, pessoal? Vou deixar também aqui no nosso vídeo mais dois vídeos de indicativo aqui para você assistir sobre investigação social, inclusive um deles é uma live que eu fiz com um professor de direito penal, onde a gente aprofunda de forma bem aprofundada ali, né, foi até redundante aqui, aprofunda de forma aprofundada, mas onde a gente realmente comenta de uma forma aprofundada sobre TCO, processo criminal, extinção de punibilidade, enfim, dúvidas que você tiver de forma mais específica, né, sobre principalmente a vida pré-agressa, a parte que envolve ali um processo criminal, nós temos uma live com mais de uma hora falando justamente sobre esse assunto com um professor especialista em direito penal, que você pode conferir logo em seguida, ou aqui no vídeo ou no card aqui em cima, tá bom? Pessoal, até o nosso próximo vídeo, um grande abraço e até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho